Isso aí, está começando mais um jogo aqui do Interclássico 2024 Foi nada, foi nada 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 Obrigado. 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 7 minutos 8 minutos O que é isso? 3 a 0 Para o time de vermelho É isso aí, vamos iniciar o segundo tempo Nos jogão Deixa eu ver aí, o time de vermelho aí tá ganhando De 3 a 0 Né, o time de vermelho Tá perdendo, lógico Mas vamos ver o que vai dar aí Até o final do jogo O que vai dar aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho E aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O que vai dar aí, o time de vermelho O time de vermelho Opa, lindo. 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 Opa, lindo.